Eu vou recuperar Hotmail antigo Outlook Live da Microsoft 2020 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui no canal Tutoriais Souza, sejam bem-vindos ao canal e para você não perder nenhum detalhe assista até o final e sem enrolação vamos para o vídeo, você vai abrir aqui o Google Chrome e vai digitar bem assim ó Hotmail, vou dar um clique aqui em cima e Outlook, você clica aqui em entrar e aqui você vai digitar o e-mail que você quer recuperar, após você ter digitado seu e-mail você vai clicar aqui em próximo e aqui aparece a sua notificação precisamos verificar sua identidade, então o intuito desse vídeo não é receber o código nas opções que foram adicionadas, é através daquele formulário que é para quem não tem mais acesso se você tiver acesso marca essa bolinha vai receber o código e segue as etapas até redefinir a sua senha mas no caso aqui eu vou clicar em não tenho nenhuma que vai começar as etapas primeiramente o e-mail automaticamente que você quer recuperar a senha ele já aparece aqui e aparece abaixo como devemos contatá-lo então aqui você vai colocar um e-mail diferente pode ser até do Gmail se você não tiver você cria um novo igual eu estou sugerindo aqui para você criar com Outlook.com e aí após você ter inserido aqui o seu e-mail vem essa outra etapa de inserir essas letras aqui se você tiver dificuldade você clica aqui em áudio vai escutando um a um e você insere aqui se tiver dificuldade mesmo assim eu tenho vídeos aí onde eu falo o passo a passo correto de como usar esse método do áudio aí ok vou inserir aqui essas letras e vou clicar aqui em próximo após ter inserido as letras você vai receber um código no e-mail inserido então vou lá no e-mail agora tô aqui no e-mail vou selecionar esse código e vou copiar vou voltar na janela anterior e vou inserir esse código aqui colei o código aqui vou clicar em verificar agora como eu tenho muitas informações sobre minha conta eles se contentaram apenas com as minhas respostas então aqui eles estão sugerindo para me criar uma nova senha eu vou criar essa nova senha agora após você criar sua senha você pode estar salvando aqui eu não vou tá salvando vou clicar em entrar e agora você vai fazer um novo login a esse eu vou inserir o meu e-mail aqui e eu quero recuperar é claro vou clicar em próximo e agora sim eu vou inserir a nova senha você tá gostando aí deixa o seu like para ajudar o canal e se você não conseguiu recuperar sua senha do hotmail eu peço a você que apoie o canal aí com uma pequena contribuição clicando no botão valeu deixando a sua dúvida para que você receba um suporte diferenciado eu não vou completar esse passo a passo aqui porque eu já consegui recuperar minha senha do hotmail mas a forma mais correta para recuperar pelo formulário caso você não tenha mais acesso as opções que aparecem aí que você cadastrou essa é a forma mais correta aqui eu sempre trago conteúdo semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal ative também o sininho de notificações e até o próximo vídeo fui valeu